Olá pessoal, você gostaria de trabalhar no comércio exterior, nessa área tão promissora aqui do Brasil? Se sim, esse vídeo é pra você. Nós preparamos uma série especial sobre empregabilidade no comércio internacional. E se você ainda não está inscrito no nosso canal, na aceleradora de exportações aqui no YouTube, faça isso agora, é muito simples. E toda terça-feira você vai receber um vídeo novo te ajudando a trabalhar mais e melhor no comércio internacional. Também assine a nossa newsletter no portal acelerexport.com, nosso portal de cursos. Acompanhe o vídeo até o final. Essa série é sobre empregabilidade no comércio internacional. E recentemente eu fiz um webinar onde eu disse que há muitas oportunidades, mesmo no Brasil, nessa área. Saiu uma reportagem aqui no Valor Econômico, onde mostra que a exportação faz o sul do país crescer bem acima da média do país. E essa matéria, na página A3 do jornal Valor Econômico, mostra as razões. O sul do país, no período de abril de 2018 a abril de 2019, cresceu 2,5%. Enquanto que a média do Brasil é 0,72%. Grandes oportunidades. E por quê? As exportações de algumas commodities, como carne, celulose, papel e fumo, cresceram bastante em função da conjuntura geral. Só que a exportação levou junto o setor de produção de máquinas e o comércio. E por isso, a roda da economia do sul do país cresceu muito mais do que o resto do Brasil. E aí você diz, tá, e como eu posso aproveitar essa oportunidade? Esse vídeo é pra isso. Primeiro você precisa estar atento, né, a informações e notícias. Tem que estar lendo, olhando a internet pra ver essas oportunidades, tá certo? Para você conseguir um lugar, você tem que se preparar. E agora eu vou falar dicas pra você como se preparar pra aproveitar essas oportunidades. Primeiro, você precisa desenvolver suas habilidades pessoais, tá? E quais são elas? Falar línguas. Então, se você ainda não fala inglês ou espanhol, comece imediatamente um curso de línguas, porque você tem que ter essas habilidades, sem essas habilidades não dá. Depois disso, você precisa entender de algumas ferramentas importantes no comércio internacional, como, por exemplo, a logística internacional, o regulamento aduaneiro brasileiro e as normas de câmbio. Você precisa entender isso daí. Além disso, você precisa desenvolver, no caso da área comercial, tá, habilidades de negociação. E nós, na aceleradora de exportações, podemos ajudar você. Temos diversos cursos. Você visite o nosso portal, acelerexport.com, e você vai poder se desenvolver nessas áreas, conhecimentos básicos, que qualquer empresa que vai te dar uma oportunidade de trabalho vai te pedir. E, por último, eu vou te falar duas outras habilidades que você precisa desenvolver. A sua parte emocional, a sua inteligência emocional e o seu networking. Para desenvolver a sua inteligência emocional, você pode fazer um curso de coaching, que pode te ajudar bastante. Existem cursos hoje online e presenciais no Brasil inteiro. Busque uma boa instituição e você vai desenvolver a sua parte emocional. E o networking é você fazendo, participando de eventos pelo Brasil, presenciais e online. Tá certo? Põe em prática essas dicas e eu vejo você no próximo vídeo. Eu vejo você lá. Tchau.